É muito interessante ver isso aqui, e a comunidade participando. Se os irmãos olharem para o capítulo 14 de Atos, veja o capítulo 14, veja o que diz o versículo 23, 14, 23, 14, 23, fala assim, falando aqui sobre Paulo e Barnabé, o que eles fizeram nas comunidades novas que surgiram, nas novas igrejas que surgiram, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. O que significa isso? Que eles reuniram a igreja toda e disseram, escolham um pastor para pastorear vocês. E a igreja reunida, então, escolheu seus pastores. Não foram os líderes, não foi Paulo e Barnabé que escolheram os pastores, não. A igreja promoveu a eleição de pastores, e esses pastores, então, passaram a liderar essas igrejas. Vejam ainda no capítulo 14, vejam o versículo 27, diz assim, Ali chegados, quando eles terminaram a primeira viagem missionária, eles saíram para viajar pela Galáxia toda e para o Chipre também, pregando o Evangelho, e voltaram para a Antioquia, que era a igreja que os havia enviado. Vejam o que eles fazem. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles, e como abriu aos gentios a porta da fé. Reuniram a igreja inteira e disseram, olha, o que aconteceu conosco foi isto, isto e isto. Queridos, vocês como membros de uma igreja, oficialmente ligados a ela, pela sua confissão, pelo seu batismo, isso torna vocês extremamente importantes, nas decisões que são tomadas, no que diz respeito aos rumos da nossa igreja. É muito importante o papel do membro da igreja, é por isso que nós, olhando para versículos como esse, para versículos como esse, nós valorizamos tanto a entrada de alguém para o nosso hall de membros. Nós entendemos que cada indivíduo que compõe a comunidade da fé aqui reunida, cada indivíduo tem um papel decisivo nos rumos que nós tomamos. E um papel decisivo na forma como o Espírito Santo falará a nós. Por isso, quando vamos receber novos membros em nossa igreja, nós somos tão cuidadosos. Nós demoramos um ano e meio, no mínimo, para receber alguém aqui na nossa igreja. Um ano e meio. Quando eu falo isso para os pastores aí por aí, falam, mas pastor? Um ano e meio? Fala, tem uns que são três anos. Depende da frequência. Se a pessoa frequenta bastante a igreja, é claro, ela logo se envolve depressa, nós conhecemos logo a pessoa, e a pessoa então em breve se torna membro aí no período mínimo de um ano e meio. Agora, se ela falta bastante, se ela vem só eventualmente, aí demora mais. Aí há pessoas que demoram dois anos, três anos. Mas nós levamos muito a sério, nós queremos conhecer essas pessoas. Nós queremos saber se elas nasceram de novo mesmo, como foi a conversão delas. Mas, nós queremos saber como é o testemunho delas, porque o testemunho delas mostra se elas realmente nasceram de novo. Nós queremos conhecer a postura delas. Se elas são pessoas que são dadas a harmonia, ou se são pessoas que são dadas a divisões, a problemas, a intrigas, a brigas. Porque nós sabemos que isso entristece a igreja. Isso tira a igreja do seu trabalho. Isso enfraquece a igreja. Então, queremos conhecer essas pessoas, saber qual é a postura delas, qual é o seu histórico de vida cristã, como elas se converteram, qual é o testemunho delas. E então sim, sabendo disso, então nós fazemos com que essas pessoas entrem para um processo tripartido de recepção. Primeiro, elas são entrevistadas por mim, depois são entrevistadas pela liderança toda, e depois são entrevistadas pela igreja inteira. E se passarem nas três entrevistas, então elas pagam uma taxa, não, não pagam a taxa, então elas são aceitas por meio de votação. E aí entram para o nosso hall de membros, é assim que funciona. Pastor, é mais fácil entrar em medicina na USP do que entrar na sua igreja. Por que isso? Primeiro, porque eu sei, eu sei, eu estou aqui há bastante tempo, e eu sei o dano que um falso crente faz no meio do rebanho. Eu sei. Muitos irmãos aqui não têm ideia. Eu sei porque eu vi com esses olhos que a terra de comer. Eu amarguei, eu amarguei o sofrimento de ter que lidar com incrédulos que eram membros da igreja. Os irmãos não têm ideia. Os irmãos não têm ideia. É melhor ter Satanás no banco do que um homem desse. Satanás finge. É dissimulado. Essas pessoas não. A maldade, o desejo de destruir tudo, é de assustar. Eu sei, eu vi. A vergonha que eles trazem para o Evangelho. Os problemas que trazem para a igreja. As divisões, irmãos, a sujeira. É algo aterrador. E dominam tudo. Dominam tudo. Eu sei como é. Eu vi. Eu tive que lidar com isso. Eu tenho cicatrizes até hoje. Por ter lidado com essa gente. Eu sei o preço. Que é receber alguém assim na igreja. E dois. A Bíblia mostra. Como estamos vendo aqui. Que essas pessoas, os membros de uma igreja. São decisivos no que eles respeitam à paz da igreja e à sua produção. O Espírito Santo fala por meio da Assembleia Reunida. Por isso, devemos ser muito zelosos quando recebemos alguém como membros da nossa igreja. E aí E aí E aí E aí E aí